Esta é a nova linha Passat 84 e este é o Village, este é o Pointer, este é o Paddock e este é o Special. Todos eles além de muito luxo, um potente motor torque 1.6 que dá mais desempenho, segurança e economia, tem agora a exclusiva partida frio instantânea. A CIDADE NO BRASIL